E salve, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Chained Eccles. Vamos continuar aqui de onde a gente parou. Essa é a mente do Glenn, galera. Glenn's Mind. A gente tem que entrar no Glenn usando a ajuda da Magnolia pra restaurar a mente dele que tá estraçalhada. Coitadinho do Glenn. Vambora. Ah, tem até um vendedor aqui na mente do Glenn. Ah, a Magnolia mandou ele com a gente. Interessante. Beleza. Vendemos Cocitas aqui. Tem umas armaduras aqui que eu não sei se prestam. Muita coisa eu não sei se presta, porque é tipo... A gente não vai precisar de muita coisa aqui. Vamos ver se dá pra dar upgrade nas armaduras antes da gente ir adiante. Vamos dar upgrade nessa veste aqui. Pronto. Na veste da Mika, pra deixar ela bem mais forte. Nessa daqui de Ley Line da Amália. Dar upgrade também. GG, mano. Não tem muito o que fazer aqui, não. As armas não tem nem como dar... Ah, tem como dar upgrade nessa daqui. Vamos lá. Tá faltando Colossus Ride. Colossus Ride é a coisa que tá faltando pra dar upgrade nas coisas. A gente vai farmar mais pra frente. Antes de eu zerar o game, eu vou pretendo dar upgrade nas coisas. Vambora. Hum, várias portas. O que é esse portão? O que é aquele portão? Esses portões nos levam a diferentes partes da memória do Glenn. Precisamos segui-los e encontrar as memórias perdidas do Glenn. Ah. Hum, alguma coisa está vindo. Oh. Vocês não... Vocês não vão mais passar. Vocês não têm nada que mexer aqui. As criancinhas que o Glenn cuidou lá na casa... Então elas eram fruto da cabeça dele. Saiam daqui. Glenn é nosso. Oh, quem são vocês? Somos as vítimas dos crimes dele. Nós somos seus pecados. Glenn é uma pessoa terrível e precisa ficar trancada pra sempre. Saia do nosso caminho. Você deve... Você deve odiá-lo mais. Ele separou você do seu amado e matou você. Aquilo foi um acidente. Se eu não tivesse intervido, eu tenho certeza que Timothy teria desarmado ele. Você escutou isso? Como se isso fizesse... Como se isso fosse fazer com que fosse melhor. Um assassino é um assassino. Glenn causou nada além de problemas na vida passada dele. Ele era o filho mimado de um Lorde, nascido com uma colher de prata na boca. E em sua vida agora, ele não melhorou muito. Ele usou o Grimório e matou centenas. Não. Milhares de pessoas. E ele fez duas vezes. Duas. Não tinha o que fazer. Mais desculpas. Quantas pessoas vão ter que morrer pra você... Parar de buscar desculpas pra proteger o Glenn? Chega! Caramba, mano. Como ousam vocês, um bando de fantasmas, dizer isso do Glenn... Do meu Glenn? Magnolia. A diva radiante do equilíbrio ordena que vocês saiam. Eita. Sumiu com as crianças, Magnolia. Exorcizou elas. Eles se foram. Essas crianças são uma projeção dos medos do Glenn. Precisamos fazer algo rápido. Hum... Se pelo menos o Glenn se lembrasse de algo... Siga os portões, siga as memórias e faça com que ele se lembre, então. Caramba, mano. As criancinhas ainda assombram, Glenn, até aqui. É, o portão é pra cá. Esse é o primeiro portão. Vambora. O que que tem aqui? Ah, aquelas esferas. Aqueles fragmentos que a gente tem que... Olha, uma praia. Me dá esse fragmento. Tá, essa praia tá torta, né? Não é pra cá que ela tem que ficar. Ah! Olha, três... Que bicho é esse? São fracos contra a luz. Ok. Aquela travadinha no primeiro combate. Buffa crítico. Ou buffa dano. Vamos buffar Drunken Master. Dá agilidade pra todo mundo. Ah, me cegou. Filho da mãe deu blind em todo mundo, cara. Ah, me cegou. A malha não tem magia pra tirar debuff, né? Vamos buffar o terceiro olho e vamos bater neles. Nossa, quase matou a Lene. Deu miss. Se ferrou. Vamos a... Load Gun Spear com a Agil. Que depois a gente vai... A gente vai arregaçar todo mundo. Cara, a gente tá cego. Será que a gente acerta? Falling Dragon. Deu miss nos três. Que merda, velho. Tá os três cegos, galera. São os três deficientes visuais aqui. Vamos dar Yoko Giri. Vamos ver se a gente acerta. Deu miss nos três. Deu crítico e deu miss nos três. Que droga, cara. Vamos buffar dano, então. Charging Revenge. Que no próximo turno a gente mata eles. Será que o Blade Reflection cega eles também? Pronto. A gente se vingou agora. Vamos lá. Fire Jump. Dá um danão em área. Pum. Mil e trezentos. Toma. Caralho, matou a Lene. Vamos dar um dano em área. Nossa, pouquíssimo dano que o Agil dá, mano. Sacanagem, hein, Agil. Tá bom. Rising Dragon. Vai morrer. Droga, não morreu. Vai morrer agora. Yoko Giri. Pronto, acabou. Caramba, que bichos... Que bichos diferentes, né, galera? Esses olhos aqui. Cegaram a gente e fizeram estrago. Eu acho que a Amália tem uma magia de remover debuffs. Não tem? Deixa eu ver aqui. Rise All, não. Acho que é Herbal Brews. Essa daqui. Vamos deixar Herbal Brews nela. Quando a gente precisar tirar o debuff do personagem... Ó, peraí. Vamos botar o fragmento de novo aqui. Quando a gente precisar tirar o debuff do personagem, a gente coloca a Amália. Pra tirar a cegueira dos personagens. Ué. Não tem nada aqui em cima? Só docinhos? Só suítes? Pega aqui. É, a gente tem a dungeon, né? Talvez a dungeon sirva pra gente avançar ali na frente. Remove esse fragmento aqui agora. Pra cá não tem nada. É pra cá. Vamos lá. Aqui é a dungeon. É move. É meu. Pensei que fosse ter mais bicho aqui. Acho que é a praia aqui, né? Não, não é a praia aqui não. É dungeon aqui. Caramba, três nariz... Três narizes? O que que eles fazem? Eles são fracos contra a luz, beleza. Eu vou bufar charge em revenge. Vou pegar crítico. Vamos pegar a third eye. Tomara que eu não morra. Nossa, colocou os três pra dormir. Parabéns, é... Jogo. Caramba, mano. Botou os três pra dormir. Filho da mãe. Eu meio que perdi um turno por causa disso, né? Woke up early. Acordei mais cedo. Filho da mãe. Eles vão tomar o Yoko Viri. Nossa. Rising Dragon vai dar um bom dano aqui, acredito. Não critou, infelizmente. Vamos lá. Fire Jump. Morreu um. Morreu os outros dois. Acabou. Cara, esse grupo tá porradeiro, hein? Esse grupo tá bem forte. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Ahn... Acho que eu vou ter que usar a dungeon aqui, não é? Pra poder continuar. Não, não é aqui. É dungeon mesmo. Vamos lá. Ah, não é aqui, não. Tá, não é... Eu tenho que pegar o fragmento. Vamos lá. Navio. Pera, tem porta aqui? Não, não tem, não. Ahn... Vamos pegar o fragmento de navio. É meu. Caramba, não... Como que eu atravesso aqui? Ahn... Ahn... Aí, aqui... Não, pera. Ficou estranho. Pera aí. Ficou esquisito aqui, não ficou? Eu acho que é pra ir pro outro lado. Não é pra vir pra cá. Nossa, ficou bem estranho aqui. Pera aí. É, parece que é só pra tirar o fragmento aqui. Vamos voltar. Tem que chegar do outro lado. Ahn... Pra chegar do outro lado... Acho que é chip. Não, não é navio. É dungeon. Rapaz, a mente do Glenn tá toda confusa, hein? Isso, é aqui do lado. Será que eu tô indo certinho? Não, já passei por aqui. É... Acho que é chip aqui, não é? Nossa, não é. Não é. Ahn... Vamos lá. Dungeon. Aí eu subo. Aqui eu não sei o que tem. Acho que aqui é chip. Vamos tentar. Caramba, não é aqui. Ah, é lá embaixo. Mas como que eu vou lá pra baixo? Deixa eu testar um negócio aqui. Praia não serve pra nada aqui. Navio serve pra subir. Mas não tem nada pra fazer aqui. Dungeon também não serve... Não serve pra muita coisa aqui. Vai fazer eu voltar pra cá. Qual que seria o correto, então? Se eu fizer navio aqui em cima. Caramba, não parece que funciona, não. Isso. Se eu fizer navio. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, pegamos os três fragmentos, galera. Vambora. Meio confuso, mas... Não tão confuso assim. Eita, caralho. Duas bocas voadoras. Vamos lá. Crunker Master. Crítico. Vambora. Nossa, já tomei dano. O que é isso? Vou colocar a malha para a malha curar o grupo. Carrega a arma da codorna. Nossa, dano em área de novo. Sai fora. Falling Dragon. Toma. Trezentão, trezentão. Eu tô com agilidade crítica. Nossa, mas esses bichos têm muita vida, cara. Esses bichos têm muito HP, cara. Vamos buffar... Vamos buffar dano para o próximo ataque sair mais forte. Silenciou a malha, cara. Tá trolando comigo. Meu irmão, olha o dano desse bicho, cara. Vamos dar... Tem que dar desarme, que a gente diminui o dano do bicho aqui. Ah, já saiu o silence da malha. Vamos lá. Eu tô com o Dragon Combo, então vou mudar o Rising Dragon. Mil, dois mil. Toma. Tô com crítico, mas tô sem o buff de... Agilidade. Toma, morreu um. Morreu. Caramba, cara. Que bicho forte. Essas duas bocas aí. Dois bichos fortes, cara. Ahn, a praia vai subir. O que será que tem pra cá, pra cima? Ahn... Ahn... Ship ou Dungeon? É Dungeon. Vamos lá. Dungeon. Dungeon. Vambora, navio. Eita, agora tem os três. O olho, o nariz e a boca. Ferrou. Tá bom. A gente vai apanhar aqui, mano, um pouquinho. Tenho quase certeza, mas vamos lá. Bufa todo mundo, com crítico, com tudo que tem direito. A gente vai apanhar aqui, cara. A outra já tá morrendo ali. Vamos bufar escudo nos aliados. Caramba, olha esse dano, cara. Tá Falling Dragon pra poder bufar o bônus. Caramba, quanto dano, cara. Ahn... Acho que a boca... Vamos matar o olho, que ele cega. Ele é o maior dos problemas aqui, acredito eu. Caramba, cegou logo os personagens que não precisavam cegar, mano. Silenciou todo mundo, cara. Caraca, velho. Pronto, cura todo mundo. Ahn... Eu tô com Dragon Combo, né? Vai tomar. Ah, deu Miss, cara. Eu tinha me esquecido que tinha Miss. Dá pra sair do combate? Vamos começar esse combate direito. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tranca em massa. Embufa todo mundo. Crítico em todo mundo. Ahn... Tira você, coloca aura. Não, aura não. Vai ter que ser escudo mesmo. Diminui o dano que todo mundo toma, é melhor. Putz, a menina tava dormindo, cara. Vamos lá. Toma. Maluco, a Amália tá morta. Mataram a Amália, coitada. A Amália não fez nada, tadinha. Angel Wings. Asas de Travesti. Bateu no Eggel, no Gordinho. Ahn... Deixa eu ver um negócio. Ahn... Tá. A de baixo tá com Debuff, mas não tem problema não. Vamos curar todo mundo. Vamos diminuir um pouquinho essa... Esse Overdrive. Eu tô com Dragon Combo. Eu não tô com Full Blue ainda, não. Vamos lá. Rising Dragon. Toma. 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 Cara, vou silenciar essa boca aqui, cara. Fica quieta. Bicho chato, cara. Vamos tirar o Blind do grupo. Vamos lá. Phoenix Rise. Curou um pouquinho o bicho ali. Tempestade Petal. Ela vai matar ela. Cadê o Tonk? Não dá pra comer esses bichos aqui, né? Vamos proteger todo mundo de uma vez. Caramba, é muito dano, cara. Eles dão muito dano. Deu Miz e não morreu. Caramba, cara. Não. 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 Filho da Mãe, cara. Vamos ver se a gente diminui esse overheat aí, que tá foda. Caramba, cara. Dificuldade. Vamos lá. Dungeon é o último fragmento que faltava. É o último fragmento que sobrou, né? Simbora. Hum. Essa deve ser uma das memórias do Glenn. Ali está o menino. Ele não parece o Glenn ou o Van. Eita. Eita. Por favor, pare. Não até você me devolver meu dinheiro. Aquele dinheiro era pra cirurgia da minha filha. Mas eu não tenho mais ele. É sério. Maldito mentiroso. Que cara mal. Por que a gente tem que assistir isso? Os pensamentos do Glenn estão... Difíceis de enxergar. Presumidamente o garoto está conectado com ele de alguma maneira. Ah, pobre garoto. O que fizeram com você? Venha comigo. Eu vou ajudá-lo. A comida está boa? Tem roupas limpas na sala ali. Você pode ficar aqui até se sentir melhor. Qual o seu nome? Bart. Hum. Está olhando para o quê? Para o livro? Você quer lê-lo? Vai em frente se quiser. Hum. Então esse é ele. Você conhece esse garoto, Sir Victor? O garoto era muito inteligente. Então o padre manteve ele mais educado. Manteve ele mais tempo e educou ele. Eventualmente ele o permitiu estudar na Universidade de Niza. No entanto, faltava para ele habilidades para controlar qualquer magia. A esperteza dele avançou a magia há décadas adiante. Ele foi para a história como a mente mais inteligente de Niza. Esse é o meu mestre, Professor Bartolomeu. Caramba! Então esse era o seu professor? Sim. Aquele é o Glenn. É sério? Não pode estar falando sério. Perdoe-me. O senhor é o professor Bartolomeu? Da última vez que eu chequei, sim. O que posso fazer para ajudá-lo? Eu queria agradecê-lo. Estou em seu débito para sempre. Estou em dívida com o senhor para sempre. Você é um novo estudante? Eu sou e tudo por causa das suas aulas. Eu era parte de um grupo que vagava de showmans e ganhava dinheiro cantando. Mas bandidos nos emboscaram e eu acabei nas ruas sem nada. Só agradecendo você, eu só queria agradecer você. Eu tive a chance de entrar aqui. Você está me dando muito crédito. Se você não tivesse talento, a escola não teria feito nada de bom. Mas minhas habilidades sozinhas não poderiam me dar um assento aqui. Minha vida é sua. Como posso lhe agradecer? Bom, como um cantor, você pode cantar uma música. Com prazer. Caramba, o Glenn foi professor do... Você me chamou, mestre? Oh, meu caro Victor. Ouvi que você passou no exame final com louvor. Sim, segundo lugar. Bem atrás de Guain. É só um pouco chato porque eu estudei muito e ele nem fez nada. Hum, lembra, Victor, daquela vez que você me ofereceu sua ajuda? É claro que eu me lembro. Você tem a minha vida como dívida. E como um ar, isso é muito tempo. Eu tenho um pedido. Um pedido grande. No passado, eu fiz algo terrível pra uma pessoa. O nome dela era Lene. Eu tenho que encontrá-la e despertá-la. Mas eu não serei capaz de fazer isso nesta minha vida. Eu estou muito velho e não tenho muito tempo. Mestre, não diga isso. O eco dela foi mandado para a próxima vida através de um feitiço. Eu tenho a âncora de vida dela. Vamos dizer que um amigo dela... Vamos dizer que alguns amigos dela não estão brilhando. Quer dizer que ela ainda está vagando pelo Maelstrom. Mandaram eco pelo Maelstrom? Eu não sabia que tal magia existisse. Ah, existe? É... O som de Manaflora. A canção de Manaflora. Eu gastei muitos anos pesquisando sobre ela. Eu quero que você mande o meu eco. Na esperança de que eu acordarei na mesma... Na mesma época que ela na minha próxima vida. Mas não posso fazer isso sozinho. Escute, Victor. Meu desejo para você é de tremenda importância. Por favor, aprenda a canção de Manaflora. E mande o meu eco... Por este caminho no Maelstrom. Mestre! Eu farei isso. Me ensine e eu te garantirei este desejo. Obrigado, Victor. Mas tem mais uma coisa. Como um ar, você... Deve estar vivo quando eu for despertar de novo. E se estiver, por favor, me rastreie. Quem sabe que tipo de situação de vida eu vou nascer. Talvez você terá que me ajudar. Quer que eu espere você nas... Você renascer. É muito... É muito para eu pedir. Eu sei. Me desculpe. Não! Eu disse a você. Minha vida pertence a você. Como eu vou encontrá-lo? Com minha própria âncora de vida. Por favor, mantenha a minha e a da Lene segura. Para mim. Por mim. Muito bem, então. Vamos começar o treinamento antes que seja tarde demais. A canção de Manaflora não é um feitiço simples. Não se preocupe com isso. Afinal de contas, eu sei algumas coisas de música. Caramba! Lá atrás, quando tudo começou. Glenn era um professor. Não dá para pensar isso olhando para ele. Ele era um homem incrível que fez várias coisas boas. Ele permitiu que tantos estudantes das classes mais baixas entrassem na universidade. O número de estudantes de magia de cura cresceu tremendamente graças a ele. Então ele reencarnou em outra linha do tempo como Van e depois Glenn, antes do Glenn. Não só uma vez. Oh, minha cara. Oh, meu caro Glenn. Venha, todo mundo. Continuem buscando. O novo portão apareceu bem ali. Hum, de alguma maneira isso parece familiar. Caramba, mano. Revelações. Revelações. O Glenn... O Glenn... Então era o professor Bartolomeu. Caralho. Ué, fugiram de mim os bichos? Os olhos fugiram de mim. Angel wings. Asas de travesti. Uai, e aí? Uai, estão parados aqui os bichos aqui? Olha o nariz. Ih, vai fazer um Megazord, é? Ah lá, vai fazer um Megazord. Provavelmente vai fazer um Megazord, né? A boca. Ih, eu vou ter que lutar contra tudo isso ao mesmo tempo, cara. Tá de sacanagem. Ambrósia. Ambrosia. Oh. Oh, che... Que isso, cara? Cara, que bicho feio. Por que não ficou... Behemoth. Nossa, por que não ficou separado? Vamos roubar esse bicho. Scholars Habit. Acho que eu vou tirar você, vou colocar a malha. Vou colocar o Batraz no lugar do Eggio. Beleza. Toma dano de luz. Buff de agilidade. Tiger Punch. Toma. Próximos ataques vão dar um dano absurdo. Vou aumentar o crítico. Vou aumentar o dano. Sangramento nele. Nossa, vômito. O que é isso? Pronto. Tirei todos os debuffs da menina. Eu tô com Tiger Combo, né? Tiger Rush. Toma. 1900. Ativou até o Full Bloom, mano. Acho que é agora, mano. Crítico, Full Bloom. Eu não sei se eu carrego. Vamos dar o Final Blossom. Vai dar um dano alto. Deu menos dano do que eu esperava. Droga. Caramba, ainda mataram a menina. Que droga, cara. Reviveu com a vida cheia. Caramba. Caramba. Vamos diminuir essa barra de Overdrive que tá muito alta. Eu vou tirar você que você já combou. Diminuir mais essa barra. Tá muito alta. E vamos curar todo mundo. Com sorte, a gente não perde muita vida. Sai, Victor. Rufa de novo. Quanto será que eu vou dar de dano agora, hein? 1300. Caralho, morreu. Esse bicho foi mais fraco do que enfrentar os inimigos juntos, né? Tipo... Ele foi mais fraco do que enfrentar os dois olhos sozinhos, a boca e os outros negócios. Eu ganhei um Grimorio. Vamos aprender umas habilidades aqui. Vamos pegar magia. Dá mais dano. Aí. Nossa, a gente pegou tanta coisa, cara. Tanta coisa. Caramba, cara. Tem tanta coisa aqui, cara. Vamos pegar vida pra ele, pra ele não morrer. Ataque. Ataque. Vamos pegar os bônus mais eficientes aqui. Heavenly Kick, que dá dano em um inimigo só. Aumenta a agilidade. Vamos pegar Heavenly Kick, que parece ser bom. Revival. Revival, não. Revival, não. Não, não. Vamos pegar Mind. Crítico pro Batraz. Embora ele não dê tanto crítico. Mind. Defesa. Vamos pegar ataque pro Tonk. Nature's Mirror. Vamos pegar esse aqui, que eu gostei desse ataque aqui. Ainda vou testar ele depois. Por enquanto, eu não vou testar ele, não. Vou testar depois. Que isso? A casa tá que... Meu menino. Você tem minha gratidão eterna. Não esquenta. Meu trabalho, afinal de contas. Mas agora, vamos deixar um doutor examiná-lo. É, tirem uma pausa. E peguem um ar fresco. Vamos cuidar desse fogo depois. Obrigado, pessoal. Ei, não pode ir por aí. Caramba. É você? Caramba. Não é? É você, mestre? Volta. Tá tudo bem, Peach? Ô, louco, mano. O... O Glenn... O Glenn reencarnou nesse... Nesse Hendran aí. O Bartolomeu, no caso. Ora, 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 Victor. Você demorou um pouco. Por que está chorando? Olha o quão velho você está. Me levou tanto tempo. Eu sou uma falha. Não... Não fique tão chateado. Você me encontrou, afinal de contas. Uai, o velho lembra das vidas passadas? Por muitos anos, eu... 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 Observei pela âncora de vida a resposta, mas eu nunca encontrei. Eu vi ela respondendo, mas eu nunca encontrava você. Décadas depois de décadas, a pedra nunca acendia. Teve uma hora que eu nem sabia se minhas memórias eram reais. Então, se tornou frustrante e finalmente eu me esqueci do amuleto e do seu pedido. Me desculpe. Victor, está tudo bem? Olha, eu cresci em... Eu cresci e sou um homem jovem e saudável. Mestre. Sobre Lenny, aqui está a âncora de vida dela. Infelizmente, ela não brilha. Lenny não renasceu ainda. Mas eu estarei buscando por ela, junto com você. Se eu precisar mandar seu eco pelo Maelstrom de novo, só me pede, só me peça. E se Lenny acordar enquanto você estiver dormindo, eu vou tomar conta dela. Desta vez, sem hesitar. Oh, meu caro Victor. O que eu fiz para merecer tudo isso? Nessa época, tínhamos considerado mandar o eco dele diretamente. Mas ele ainda queria usar o tempo que ele tinha de vida para ajudar as pessoas como um bombeiro. A maior conquista dele foi quando ele livrou o vilarejo do fogo. Hum, como você sabe disso? Como que o Rob sabe disso? Estamos de volta aqui. Como você sabe o que acontecia com o bombeiro, Rob? Porque eu ouvi sobre isso. É verdade, não é, Sir Victor? Todas as suas peças são baseadas em eventos reais. São todas histórias das vidas passadas do Glenn. Caralho! Oh, meu caro. Esse era o meu segredo. Foi finalmente revelado. Ha, ha, ha. Se isso é verdade, quantas vezes o Glenn reencarnou? Ah, eu perdi a conta. Caramba, então vocês estão rápido e devagar percebendo quão legal é o Glenn, não é? Mas agora, vão em frente. Não hesitem. Outra porta se abriu. Rápido, rápido. Caraca, mano. Caraca, cara. O Glenn é um herói. Tirando a primeira vida, né? Que foi um acidente lá, mas... O Glenn é um herói, cara. Em todas as vidas passadas, o Glenn fez algo muito foda. Caramba, que personagem incrível, mano. Que garoto... Pobre garoto, ele parece faminto. Provavelmente é o Glenn de novo. Bem na hora, mestre. Quem... Quem é você? Alguém que vai te ajudar. Vem comigo. Victor! As outras crianças ficam mexendo comigo. Me chamam de órfão. Então chame eles de mentirosos. Afinal de contas, você tem um pai bem aqui, não é, garoto? E especialmente para o meu pai. Este brinde vai para o homem que eu devo tanto. Caralho, o Victor foi pai. Funcionou, Victor. Nossas invenções funcionam. Com isso, podemos... Podemos fazer... Dezenas de livros em só alguns dias. Você sabe o que significa? As pessoas vão aprender a ler. Eles vão se tornar mais educados. Isso pode trazer prosperidade para as classes mais baixas. Ah... Por que que... Por que que eu estou explicando isso para você? Acho que eu só estou... Feliz, só. Caramba, mano. O Victor cuidou do... Chegou a hora, não é? De novo. Eu já fui o seu mestre. Então eu fui seu filho. Agora eu estarei deixando você de novo. Mas eu ainda não terminei minha tarefa. Lênis está aí em algum lugar. Eu vou preparar a canção de Manaflora. Você deve dizer adeus a eles. Pai! Por favor, não nos deixe. Caramba, mano. Desfilinho do Glenn. O Glenn de outra vida. As lágrimas não param de cair. Enquanto o Glenn renasceu tantas vezes, eu dormi tanto tempo. Eu nunca renasci para deixar que ele terminasse a tarefa dele. Era coincidência? Glenn, você... Essa foi a última porta, eu acho. O que está acontecendo? São aqueles pirralhos de novo. Vocês são tolos. Como se essas histórias mudassem alguma coisa. Glenn é mau. Glenn precisa morrer. E agora, vocês irão também. O que é isso, velho? Que bicho é esse? Chain Deco. Olha! É o nome do jogo. É o nome do jogo, cara. Vamos lá. Looting Bang. Ele usou, ele usou o Act Twice, mano. O famoso Act Twice. Tiger Punch. Sangramento. Tiger Rush. Vamos lá. Depois, eu vou usar o último ataque, que vai dar um dano absurdo. What the fuck? Vários Gangbangers. Vamos lá. Não tem muito o que fazer aqui. Eu vou dar Blade Reflection para cegar todo mundo. Desse jeito, a gente consegue bater. Vamos colocar o Batrás. Eles são fracos contra Trevas. Toma. Nossa Senhora. Bateu duas vezes. Tá. Eu estou com Full Bloom. Vou dar dano em todo mundo. Final Blossom. Nossa. Deu 800, cara. Yoko Giri. Caramba. Olha o que ele fez na barra de overdrive, cara. Tem que diminuir essa barra. Pronto. Diminuímos a barra. Diminuímos a barra do desespero, galera. É a barra do desespero aqui. Vamos lá. Vamos pegar o Victor aqui. O Fausto, cara. Cara, olha essa barra, cara. Olha como é que ela ficou. Mataram a Lene, coitada. Vamos ressuscitar ela. Não tem mais o que fazer aqui, cara. É... Tem que tirar essa... Pronto. Tiramos aqui o overdrive. Vamos curar a Lene. Coitadinha não morrer. Nossa senhora. Nossa senhora. Que isso, cara? Que insanidade. Não tem nem o que fazer, cara. É essa mulher de novo. Vamos usar um especialzão aqui. Deu pouquíssimo dano, hein, jogo. Ih, chamou os ecos de novo. Olha. Cura todo mundo. Essa daqui tá sem... Tá sem nada pra usar, cara. Vamos lá. Suíte. Cano de terra. Matou a Lene de novo, cara. Como assim, velho? A Lene só faz morrer. É a utilidade dela. Vamos reviver ela de novo, né? Ou a gente bate no chefão. Batei no chefão, mano. Não tem o que fazer aqui. Vamos ressar ela, mas ela só morre, cara. Olha lá. Olha o que os Glens estão fazendo. Eles estão aumentando o... A barra de overdrive. Meu Deus. Mataram a Lene de novo. Ha, 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 ha. Ah, tá de palhaçada, cara. Vamos lá. Não, eu vou ficar trocando aqui, mano. Não dá, não. Mata esse doppelganger aqui. Use esse ataque aqui. Pronto. Morreu. Morreu. Caramba, derrotamos. Salvamos o Glen. Do pesadelo dele. A Lene tá... A Lene ficou desmaiada ali. Aonde estamos? Wolf. Todas as vidas do Glen. Glen. Por que estão fazendo isso? Por que estão fazendo isso? Especialmente você, Victor. Por que você tem me ajudado por tanto tempo? Você é meu mestre, meu filho e meu amigo mais próximo. Eu vou repetir de novo. Minha vida é sua. Mas eu sou imperdoável. Mas eu sou imperdoável. Lene, você sabe o que eu fiz. Você é o homem que matou Lene. O homem que usou o grande Grimory duas vezes. Sabemos disso. E ainda assim, Lene está aqui, viva. E o Grimory não foi usado por você através da mente, com a mente perversa. Se você quiser, você pode ver você como um assassino. Mas não se esqueça. Você é também o homem que deu ao povo uma chance de salvá-los da morte. Que aumentou o padrão de vida em toda a Eldreia. Todo mundo faz coisas boas e ruins. Se chama vida. É através dos erros e sucessos que crescemos. Eles nos fazem quem somos. No fim, tudo que importa é a pessoa que nós nos tornamos. Victor. Eu devo te odiar, Glenn, mas eu não consigo. Van era uma pessoa vil. Mas você não é. Você é o oposto. Mesmo que Van seja parte de você, a pessoa na minha frente agora é Glenn. Você evoluiu em outra pessoa. Você luta contra as injustiças invalandes. Você está tentando destruir o Grimory. Eu acredito que você... Eu acredito em você e acredito... E confio em você. Eu confio e acredito em você. Glenn, obrigado. Todos vocês. Acho que eu vou voltar ao normal. Glenn, eu posso finalmente encontrar você depois de todo esse tempo. Parece estranho quando você fala isso desse jeito. É verdade. Eu sinto muito. Pelo que eu fiz com você. Pelo que eu fiz com o Timothy. Eu causei tanta dor. E eu perdoo você, Glenn. Mas tem algo que eu quero deixar claro. O bem que você fez não pode te separar do mal que você fez. O bem e o mal não são opostos que negam um ao outro. Eles estão separados. Tudo que você fez, certo ou errado, tem seus próprios resultados. Pelos seus próprios erros, eu odeio você. Pelo que você fez de nobre, eu admiro você. A razão pela qual eu te perdoa é que eu consigo ver que você realmente se arrependeu do fundo do seu coração. E eu também não sinto ódio no meu coração. E só por causa disso eu perdoo você. Lenny, obrigado. Caramba, mano. Todas as minhas memórias voltaram. E eu me sinto o mesmo de antes. Eu me sinto como Glenn. Mas uma coisa estranha. De algum jeito, eu ainda não tenho a resposta para todos os mistérios dos últimos meses. Por que Guai me disse que o planeta estava mandando feras com olhos vermelhos atrás de mim? Por que eu posso ver a porta de Magnolia? Por que eu era capaz de me mover quando aqueles seres pararam o tempo? E aquelas crianças no orfanato, o Victor podia ver uma delas. São fantasmas ou não? Só uma maneira de conseguir respostas. Eu tenho que achar Guai. Meu irmão. Glenn, aí você está. Já era a hora. Sinto muito o que eu fiz vocês esperarem. Mas eu estou melhor agora. Eu ainda sou o mesmo. Mas eu vejo tudo com um pouco de clareza. Eu não me sinto tão perdido. Começando por hoje. Eu quero ser um líder melhor. Não foi tão difícil tirar você do seu buraco emocional. Oh, Rob. Deixa ele em paz. Bom pra ele, eu quero dizer. Bom pra ele. Bem-vindo de volta, Glenn. Onde está a Magnolia? Quero agradecê-la. Ela correu quando você acordou. Levando a flor de Reina com ela. Quem sabe pra onde? Nós temos a frase... A chave... A frase que precisa ser dita pra abrir. Vamos rezar pra não precisar da flor. Enquanto o tempo... Nós não temos muito tempo. Correto. O ultimato de Frederic termina amanhã. Precisamos agir. E quanto ao nosso povo em Farsport, em Tormund? Não tem muitos homens. E se o rei Frederic... E se o rei Frederic quiser, ele consegue até mesmo com o exército enfraquecido. Ele não teria problema em tomar as cidades. Mas aí... Quem... Quem faria o ultimato? Quem poria em prática o ultimato dele? Eu tenho... Eu tenho medo que eu não posso... Eu temo que eu não posso responder essa pergunta. Não temos escolha, mas atacar... Atacá-lo em Raminas Tower. Você quer recuar nossas tropas de Tormund e Farsport e lançar um ataque? Não. O rei Frederic poderia usar o Grimório bem ali. Seria perigoso liderar nossas tropas por ali. Temos que ir lá em um grupo pequeno indetectável. Pelo que eu sei, o rei Frederic está no topo da torre. Seria possível para nós chegar na torre pelo nível das nuvens. Pela altura das nuvens, no caso. Faríamos um buraco na parede e entraríamos. A velha torre está cheia de monstros. Um pouquinho de barulho não será nem notado pelo príncipe. Para ter certeza, vamos deixar alguns homens agindo como distração no nível mais baixo. Enquanto entramos na torre com nossas naves. Também chamaremos nossos aliados com Sky Armors. Para ficar perto da torre. A uma distância segura, é claro. Bom, então deixaremos Farhan logo no caminho certo. Assim que o dia amanhecer. Vamos, vamos pôr o plano em prática. Vamos tomar de volta o grande Grimório e... Tudo bem, Glenn. Diga. Provavelmente vamos ter que matar o Frederic. Não tem outro jeito. Ele perdeu a humanidade dele há muito tempo atrás. Vamos descansar pelo que restou do dia. Assim que estivermos prontos, vamos ir para a Raminas Tower no centro de Valandes. Novas side quests. Caramba! E a gente pode ainda encontrar novas recrutas pelo continente. Caramba, galera. Que episódio foda. Que história foda do Glenn, cara. Meu Deus do céu. O Glenn é incrível, cara. Bom. Eu vou encerrar por aqui, mano. No próximo vídeo a gente volta. Eu vou dar uma farmada em off. Eu vou postar umas coisinhas. É... Tipo... Recrutando personagens e tudo mais que tá faltando. E a gente se vê no próximo vídeo. Eu vou upar esse clã também, beleza? Tchau. 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 Tchau.